. Puxa, não! Puxa, não! Puxa, não! Puxa, não! Puxa, não! Puxa, não! Deixa ele out, deixa ele out! Fazer roda já? Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Olha o 14 vindo! Todo mundo correndo aí! Vai, vai! Porra, caralho! É tudo de vindo, mano! Caralho! Vai, vai! Vai, vai! Vou ter que manobrar esse aí, ó! Tá, tá, tá! Dá pra ir pra lá? Ainda tem, mano! Tchau! Tchau! Tchau!